Meias, cuecas, camisas, calças. O que você vai comprar para o seu pai de presente? Uma bola de futebol. Bermuda. Comprar um relógio, um top, né? A Milton não tem mais pai, mas aos 43 anos já é papai quatro vezes. O que você espera ganhar dos seus filhos? Amor, muito carinho, mas um presente seria bom. A expectativa é que as vendas aumentem em 15% aqui na região da 44. Esse movimento deve aumentar ainda mais e 300 mil pessoas são esperadas por aqui, gerando um lucro de mais de 50 milhões de reais. O que tem na 44 é o que eles querem comprar. 43% diagnosticou que é compra de roupa, pois vem em torno de 13% a 15% calçado, que tudo isso você encontra aqui na 44. E quem deixou para comprar o presente na última hora, fique atento. As lojas da região da 44 ficam abertas neste sábado até às 6 horas da tarde, mas não abrem no domingo. A gente aqui, a 44, predomina a roupa feminina, mas nós temos já um histórico de crescimento no volume de vendas para o masculino. O César não perdeu a oportunidade de declarar o amor dele para o paizão. Pai, eu te amo, careca. Abraço, nego. A Vanessa também fez questão de mandar um beijo para o papai. Eu amo muito o senhor, que o senhor é o melhor pai do mundo. Um beijo da sua filha querida.